Mano, vazou, vazou tudo no Clash Royale mano, tudo, tudo, tá todo mundo já sabendo, já tá comentando, nossa mano, já era, vazou tudo. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte, hoje vou falar a respeito de algumas novidades, algumas coisas que vazaram na internet, tá todo mundo comentando aquele hype maluco de Clash Royale, todo mundo querendo saber o que vai acontecer nas próximas atualizações, as novas cartas que estão por chegar, rapaziada, é muita informação. Há um tempo atrás, eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição também, eu postei um vídeo a respeito das novas arenas, duas novas arenas que a rapaziada tava falando, comentando demais, E aí eu trouxe pra vocês aí, algumas coisas a respeito dessas duas novas arenas, a Arena Selva e a Arena Titã, se você não viu, já vale a pena colar lá pra ver, rapaziada. Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que surgiram aí, vazaram aí na internet a respeito do Clash Royale. São cartas místicas, cartas de heróis aí, o rei e a rainha, mano, e ali também novas cartas lendárias, incluindo uma carta de defesa lendária, irmão. Imagina uma defesa lendária no Clash Royale, como seria, rapaziada? Bom, vamos dar uma olhada aqui um pouco a respeito das imagens que eu uni aí na internet, todo mundo que postou, pessoal que acabou comentando, fazendo vídeos, posts no Facebook, no Twitter, no Reddit, cara, diversos locais. Eu uni algumas imagens aí e resolvi conversar um pouco a respeito com vocês. Pessoal, a primeira imagem que eu vou trazer pra vocês é essa, que trata aí de duas cartas lendárias. Bom, a gente não tem muita informação aí de onde surgiu, onde vazou, onde apareceu, se alguém criou ou não, mas seriam duas cartas lendárias. Uma carta lendária aí que me parece muito a Torre do Mago, então seria uma carta lendária da defesa da Torre do Mago. E uma outra carta ali que não entendi muito bem, mas é um feitiço, a gente não sabe do que se trata, porém aí a gente identifica duas cartas lendárias. Mas se é verdade, se é mentira, cara, não tem como saber, mas é muito complicado a gente afirmar, ó, vazou, vai tá na próxima atualização. Até porque aquela imagem do Mago, cara, não sei se seria dessa forma que a Supercell faria, mas não sabemos. Bom, vou passar por todas e depois a gente conversa um pouco a respeito sobre isso daí tudo, beleza? A próxima imagem é essa aqui, ó, é a da Mini P.E.K.K.A. Playhouse. Seria uma arena nova, uma nova arena 9, que seria Mini P.E.K.K.A. Playhouse. Só que, cara, essa aqui eu já de cara já duvido totalmente. A imagem ali onde tá marcando 2.600 troféus tá totalmente zoada, cara. Pra mim é Photoshop, montagem total, até as rebarbas dela tá meio estranha, então aqui eu não diria que há verdade, cara. Pra mim isso daqui é uma fanart, cara. Alguém que criou, achou bacana, até a ideia deveria ser legal de repente, mas como a gente sabe que pode chegar sim em novas arenas, É uma possibilidade, de repente até a Supercell vê alguma coisa que tá surgindo aí nos vazamentos e traz, porque achou bacana o conceito. E sobre isso daí eu vou ter um vídeo especial no sábado que vocês vão adorar, rapaziada, fica ligado. Bom, a próxima imagem aqui é essa daqui, cara. Aqui fica um pouco mais nítido aí a questão da carta do mago ali, da torre do mago. E a outra carta que é um feitiço, rapaziada. Bom, também vemos aquela Arena 9, né, a P.E.K.K.A.S Playhouse ali, número 2600, horrível ainda. E aqui embaixo a gente vê ainda também as cartas que vazaram aí, teoricamente vazaram, que seria uma carta de bárbaros, uma carta de feitiço ali também, E uma carta ali que tá todo mundo chamando de mago elétrico, rapaziada. Bom, ao lado deles também tem uma carta ali que é espelho negro. Esse espelho negro pra mim ficou muito mal feito e eu acho realmente que não é verdade. Bom, aquela carta lendária da torre do mago, pra mim acho que ficaria muito legal, cara. Mas é como eu disse, a Supercell provavelmente capricharia um pouco mais na imagem. Eu acho que ela ainda ficou muito... muito mais ou menos. Bom, a outra imagem que eu tenho é essa daqui, aí a respeito das novas cartas místicas. Seriam cartas melhores do que a carta lendária seria a carta mística. Se é verdade, se é mentira, a gente não sabe. Não tem aí uma prévia do que viria nessas cartas místicas. O que seria essa carta mística? Por que ela nasceria? Qual a razão dela nascer? E do lado aqui a gente tem também duas imagens ali do rei e da rainha. Dois heróis. O que eu achei muito estranho e por isso eu fiquei na dúvida. O custo de elixir deles é 3, cara. Pra mim isso nunca, nunca, nunca seria custo 3. A carta mais forte hoje, a mais pesada, custa 9 e são as 3 mosqueteiras. Cara, pelo gameplay que eu vi dessa rainha em ação, é óbvio que eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas ela em ação, cara, não custaria 3 nunca. Pra mim, fake. As cartas místicas, não sei rapaziada. De repente pode acontecer, a gente não sabe. É uma nova possibilidade, um outro tipo de carta. Com as cartas lendárias sendo mais fáceis de conseguir, de repente faria sentido. Ou não, porque aí aquela loucura de querer ter uma carta mística, voltaria como foi quando a galera não tinha carta lendária. E ficava aquela loucura, a galera reclamando. Ah, não tenho carta lendária, não tenho carta lendária. E aí colocar uma carta mística agora, com certeza voltaria essa ideia. Bom, aqui eu tenho uma imagem que também, essa imagem eu retirei, essa e algumas outras que eu vou passar também. Eu retirei do blog do meu amigo Lucas Félix, do Clash Royale Dicas.com. O maior blog de Clash Royale do Brasil. Rapaziada, lá ele fez um post falando sobre as cartas místicas. E ele disse que foi o pessoal que vazou isso daí pra mídia, foi atrás pra poder ver, depois de ter vazado, né? Foi atrás pra poder ver de onde veio e encontrou um youtuber que disse que montou isso daí. E que realmente não tinha nada de oficial. Foi ele que criou. Então, cara, a princípio é o que eu falei. A princípio, essas imagens podem não ser verdade. Podem não ter sido vazada. Mas, como a Supercell vê tudo que é colocado na mídia, no Reddit, em diversos outros locais. Pode ser que em algum momento vire verdade, vire realidade. E eu acho que seriam, algumas ideias seriam muito legais. Como a Torre do Mago, como algumas outras. Do Rei da Rainha eu não sei, acho que ficaria muito apelão. Então, não sei realmente. Mas, cartas místicas, de repente, pode acontecer. Não sabemos. Mas, isso daí tudo a gente vai saber com o tempo, rapaziada. Lembrando que todas essas imagens que eu passei pra vocês aqui, eu retirei da internet. Das imagens do YouTube, do Google. Então, nada é oficial. Não falo pela Supercell nesse momento. Tô dando minha opinião. E pra mim, a maioria dessas informações, acho que 100% dessas informações que eu passei agora pra vocês, são forjadas ou criadas por pessoas que gostam do Clash Royale. É isso daí. Essa foi a dica aí que eu quis passar pra vocês. Cuidado nas mensagens, nos vídeos que vocês veem com... Vazou tudo, cara. Confirmando. A galera falando, cara, de boca cheia. Vazou, cara. Vai ter na próxima atualização. Cara, cuidado. Calma, 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 calma. Calma, calma. É isso daí, rapaziada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já mete o like aqui embaixo. Se você curte esse tipo de vídeo, onde eu comento os rumores e as imagens da internet, já mete o like, comenta aqui embaixo, fala que você curtiu. E deixa o seu salve pra você aparecer num próximo momento salve. Então, é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Esses dois últimos vídeos aqui do canal, só pra você clicar e dar um like top. Esse outro botão aqui embaixo também, que é uma bola, é pra você se inscrever agora no canal. Então, se você curte o canal do Bruno Clash, não quer perder nenhuma novidade, alguma escapada, algum vazamento exclusivo, é só clicar aqui pra se inscrever, beleza? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Um abraço. Fui.